...da jogada... ...viu... ...é espelho também, então coloca a peça no lugar direito... ...eu vou bater... ...e peça não jogaram não, né? ...jogaram vocês dois? ...não... ...me seco... ...eu posso jogar... ...aí é melhor o seu pão com a paquia... ...eu tava feio... ...eu tava... ...e tava feio, viu? ...e ele tava feio... ...e ele tava feio... ...eu tava feio, viu? ...aí é que não leva, mas... ...aí é... ...aí é... ... ...eu tô escrevendo qualquer jeito... ...pô, rapaz, eu tenho jogo? ... ...o cara tá de boca... ...o cara tá de boca... ...o cara tá de boca... ...não... ...o cara tá de boca... ...o cara tá de boca... ...se ela não quer... ...o cara... ...tá pensando que você ocupeça... ...porra nenhuma... ...eu tô começando que você... ...o cara tá de boca... ...tá forte... ...sóperrada... Vai fazer 3, vai, vai, vai. Eu tenho 7. Eu tenho 7, eu não tenho 6 pontos. Eu tenho 7, eu vou ter que ser responde, eu tenho ainda. Eu tenho 7, eu vou ter que ser responde, eu tenho ainda. Você viu, você vai ficar com uma mão, com uma quantidade de... Eu tenho 7, eu tenho 9, eu tenho que tocar na minha. Meio são, cara. Julinho, você jogou quem agora? Joguei com o Dono. Como é que foi? Ganhei, hein? Foi por 8 pontos, você? 7. O que eu ganhei, ele veio? Você vai aquela mulher? Você vai ter 5, eu vou ter. Olha aqui, Ríndio, ó. Não, olha aqui. Eu sei, Ríndio. Toninho, vocês não podem jogar essa vez, não. Essa vez é o Toninho, né? É o jogo deles. Eu e você, vem com ele. Olha, olha, olha. Porque agora, ó. Vem, ó. Vem. Não, vem primeiro, Ríndio. Não, vem com essa perda. Traz, traz e vir. Se você vier... É, recarrega essa perda aqui, ó. Vocês três jogarem desse já? É, mas se você... Agora empatei, Ríndio. Já? Já. Já empatei. Já empatei. Já empatei. É, empatei. É, empatei. Tô com 9 pontos, então. Você pode chegar uns 11, aí. Eu sim. Não, assim. Perdei tu, mas aí eu tô com 9 pontos, eu mego aonde. Tem uma vez que eu perdi. Você tem 24 vezes, porque eu vou... Tem 9. Tem 9, 6, pô. Como é que eu tenho 6? Eu ganhei 3 e empatei 3. Como é que eu tenho 6? Ó, ganhei Jaro, ó. Ganhei Jaro. Você perdeu 3. Ganhei Jaro, ganhei o... O índio. Já com... 5 pontos aqui. Mas empate com você, empate com o Paulinho, você não botou? 5 pontos, 7. Empate com o Juninho. Você jogou o Jaro? Um, ele. Um, ele. Jogo, ele é Jaro. Jogo, ele é Jaro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 pontos. 6. Mas eu tenho empate com você e eu tenho empate com o Oliveira. Eu tenho 3 vitórias. 3 vitórias, 2, 2, 2, 1. E o Juninho tem 9 pontos. Não, não. 3 vitórias, 3, 2, 2. 3 vitórias, 3 empates. Eu vou dizer... Eu tenho o Beto, né? 3 vitórias, 3 empates. 9 pontos eu tenho. 1, 1, 8. Eu tenho 9, 1, 8. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9 pontos. 3 vitórias, 3 vitórias, 3 vitórias, 3 vitórias. 3 derrotas. Não, deixa eu dar a mesma altura. Eu tenho a área. Eu tenho o Jaro. E aí o Otacílio vem. 6, 4. Fica revoltado. Isso. Não interessa não. Isso. Você tá batendo mesmo? Eu deixarei, né? A gente como o Iago. Vamos fazer o que quiser. 3 vitórias. Ó, ganhei. Ganhei o Jaro e ganhei o Otacílio. 6 pontos. Empatei com você. Ganhei o Otacílio. Doe de olho em você, hein, rapaz. Jogar em cima do meu erro, cara. Empatei com você. Tem que ter jeito pra você. Vai ver o jogo, ó. Vai ver o jogo, ó. Vai ver a caixinha. Vai ver o jogo, ó. Vai ver a caixinha. Abriu? E quem tem mais pra você? Ô, Gracilha. Você é lindo. A gente se prepara, né? A gente vai chegar a ser campeã. É, a gente vai chegar mais cedo. Você sai correndo pra mim, a gente vai chegar a mais cedo. É, a tribulação lá. Você é lindo. Não, a gente é. Eu não sou fracão. A gente vai não ser manitório. A Juíde, o que bate todo mundo... Vai para as pontas agora. A Juíde, ele pode ficar, eu acho, em quinto lugar. A Juíde, ele pode ficar, eu e a Juíde. Você tem 11, velho? Você chega a 13. E aí, eu tenho uma tabela aqui que é melhor. Eu terminei aqui, eu jogo aqui, ó. E eu? Eu sei como é que tem. Eu tenho que fazer outra tabela. Eu tenho Gomes e Toninho. Eu tenho 13. Eu tenho 13. Tem Gomes também. Você é onde jogador? Você tem Gomes e Toninho. Tem uma folha maior, Joroncheiro? Você tem 9. Tem uma folha maior. 9 mais 4 é quanto? Eu tenho 9 pontos, mas tem jogador. Eu tenho que ficar, eu tenho que ficar. E empatou, Agnello? E empatou? Eu tenho 12 pontos. O Agnello empatou com o Gomes ali. Bom dia, damistas. Vamos então para a análise dessa partida. Entre o Agnello de Brancas e o Gomes de Negras saíram na abertura Alma. Alma com D2, que é esse lance de D2-C3, caracteriza a Alma com D2. Então é uma abertura muito conhecida, não é uma abertura irregular. Os jogadores, eles normalmente não erram no início. E essa construção aí é característica da Alma, né? Então normalmente eles não erram nesse início da partida, não. Tá bom? A partida seguiu em linha de empate até o lance 23. Nós estamos agora no lance 11. Então vamos dar um tempinho aqui para o computador ir passando a partida. E depois a gente faz os comentários. Alguns deles eu já fiz ali no vídeo mostrando as setinhas, né? Para a gente já entender no próprio vídeo mesmo onde que é bom de jogar, né? E aqui já estamos indo para o fim de jogo já, né? Meio para fim de jogo. E a partida empatada ainda. Só lá no final que eles fizeram algumas besteiras. Então eu vou parar a passagem automática. Estamos aqui iniciando agora com G1 F2 o lance 22. Aí parei a passagem automática. O que o Gomes jogou D6 e C5 para quê? A casa de C5, como a gente sempre fala aqui, é uma casa muito forte no tabuleiro, né? As duas casas mais fortes que existem no tabuleiro São as casas de C5 e F4. Depois vem D4 e E5. Então esse centro aqui formam as casas mais fortes do tabuleiro. Gomes já tomou a casa forte impedindo a 5 de subir. E o lance de empate para o Agnello aqui seria E1, D2. Agnello não quer dar o E1, D2 porque ele está querendo segurar essas três pedras de forma que se G5 jogar para F4, toma um balão, né? Estourando aqui de F2 em G3, H4 toma para F2 e E1 iria para E5. Então o Agnello não quis dar esse lance e ele jogou o lance de A1, B2 que é perdido. Então vamos lá, gente. Normalmente eu venho falando com vocês que a gente deve sempre ocupar as casas fortes. Aí o Gomes jogou D6 e C5. Eu falei aqui que A1, D2 era lance de empate e A1, B2 é perdido. Então veja bem, partindo do princípio de não ficar com as pedras atrasadas no tabuleiro, A1, B2 é um bom lance. E partindo do princípio de ocupar as casas fortes no tabuleiro, ocupar C5 é um bom lance. E por que são bons lances? Porque A1 é uma peça atrasada que ela precisa subir para poder trabalhar, né? Fazer pressão, fazer troca, etc. E C5 é uma casa forte que normalmente restringe muito os lances do adversário. Por que é uma casa forte? Porque ela restringe os lances do adversário. Se o seu adversário estiver pelos cantos, você tem uma pedra em C5, então você segura os lances deles. Nem A5 vai para B6 e nem A3 vai para B4 por causa de uma peça só. Porém, nesse caso, quando se calcula lances à frente, verifica-se que ao dar o lance C5 para D4, você restringe muito mais os lances adversários. Porque agora o seu adversário, que é o jogador de brancas, ele não tem lance nenhum para dar. E aí eu vou colocar na perspectiva das negras para a gente ver esse lance C5 para D4. Eu não posso jogar de B2 para A3, porque aí D4 vai para C3 e vai embora fazer dama, não é verdade? Então eu vou jogar, por exemplo, de E3 para D2. E aí toma um balão, quando joga de D4 em E3. D2 não vai tomar para F4, porque G5 vai fazer dama em G1. Então F2 toma para D4. E agora, você entrega uma pedra de H4 em G3, H2 toma para F4, e a pedra de G5 vai tomar 3, até chegar em A3. Três pedras contra duas, uma indo fazer dama. Está ganho. Então o lance C5 D4 era importante. Ah, mas e se não jogar é 1 D2? Muito bom, vamos ver a outra variante aqui, né? Nesse caso aqui joga C5 D4, aí não joga, mas é 1 D2. Vem aqui, ó, 5 B6. Lance fortíssimo aqui, atrapalha o desenvolvimento da pedra de B8. Porém toma balão do mesmo jeito, entrega no mesmo lugar, entrega no mesmo lugar, e aí vem para A7. Três pedras contra duas, está ganho da mesma forma. Então nesse lance aí, a gente tem um exemplo de que só aquela teoria de ocupar a casa forte, desenvolver as peças atrasadas, não é suficiente para você jogar damas em um bom nível. Você tem que ter poder de cálculo também. Nesse caso, as brancas não poderiam sair com a peça atrasada, deveriam deixar a peça atrasada mesmo, e as negras deveriam remover a peça da casa de C5, que é uma casa fortíssima, para uma casa menos forte, que é a de D4. Tudo isso embasado em cálculo. Ao jogar de C5 para D4, você restringe muito mais os lances do adversário, mas para chegar a essa conclusão, era necessário mentalizar ali o movimento das peças na variante de E1 para D2, de A5 para B6, e de B2 para A3. Então vamos voltar aqui ao que aconteceu. Vamos manter a perspectiva das negras. Jogou A1, B2, e o Gomes jogou B8, C7. É o lance que eu daria também, permitiu empate, mas é o lance que eu daria, porque eu não teria calculado esse lance aqui, C3, D4. E aí permitiria o empate se o Agnello jogasse E1, D2, mas ele jogou B2, C3. E aí ele ficou perdido novamente. Gomes jogou C7, D6. Agora, Agnello não tem muita solução. Ele preferiu entregar e correr para a dama. Digamos que ele jogue E1, D2. Aí agora você joga D6, E5, e não tem mais muita coisa para fazer não. Aqui vem F2, E3, faz a troca. Negras agora ocupam a casa de C5, e a casa de F4 não tem mais saída para as brancas. Elas vão entregar do mesmo jeito e vão, mas estão perdidas do mesmo jeito que já estavam, né? Mas isso aqui é só uma variante. Então, teve esse lance, B8, C7. Aí veio B2, C3, C7, D6. Agnello entregou e fugiu. Quando ele fugiu, Gomes jogou A3 para B2, corretamente também, mas aqui também ganhava, tá? De um jeito bonitinho pra caramba. Toma de B6, agora vem. Agnello, logicamente, vai fugir. Aí agora faz dama em C1. Que dama bonita, gente. Se correr pra cá, entrega. Mesmo golpe, né? Entrega. Mesmo golpe que eu já mostrei pra vocês. Agora na outra variante. Se correr para B6 ao invés de D6, dá no mesmo. Mesma coisa. Entrega C1 em E3. F2 toma pra D4. Entrega H4 pra G3. H2 vem pra F4. E G5 toma 3. Belo final, mas também dependeria de capacidade de cálculo, né? Não foi nada disso que aconteceu. Então, voltando aqui, o Agnello entregou, fugiu. Gomes foi... Gomes foi fazer a dama dele. Agnello foi fazer a dama dele. Tudo certo. Gomes fez em A1. Agnello jogou. Gomes saiu. E aí agora, o Agnello jogou F2, G3. Fez essa troca. O ganho aqui, como eu mostrei na setinha durante o jogo, estaria em jogar de A1 pra E5. Dama é obrigado a tomar. E aí morreu Maria, né? Não tem o que fazer. G3 vai ter que ir pra H4. Aí depois até H2 ir pra G3, G3 pra F4, eu já tenho dama negra e estaria ganho aqui. Mas o Gomes não viu. Quando a Agnello, então, fez a troca, E1 foi pra G3. Aí o Gomes jogou C5, B4. Ele tá querendo fazer a segunda dama dele. É uma tática correta também. E aqui deixa esse embrólio aí pra resolver depois. Agnello jogou B8, A7. Aí o Gomes agora jogou B4, A3. Agnello jogou A7, G1. E o Gomes jogou A1, H8. Agora G1, A7. Agnello não tá querendo sair dessa bi-diagonal não, não é verdade? E o Gomes jogou G5, H4. Agnello jogou de A7 em F2. O que o Agnello quer aqui? Se o Gomes voar com essa dama, Agnello vai pra G1, pedra toma em F2, e G1 toma onde a dama estiver voando. O que é voando? É não estar ancorada no cantinho do tabuleiro, no caso H8 ou A1 aqui, tá bom? Se voar aqui, por exemplo, H8 e G7. Então, vai de F2 pra G1, negra é obrigada a tomar, e a dama toma duas, aí acaba a partida. O Gomes até falou, ah, tá achando que vai me pegar com isso aqui e tal, mas o Gomes jogou de H8 pra A1. Aí agora o Agnello viu que não dava pra fazer nada, ele jogou de F2 pra G1, Gomes tomou, e ele tomou para E3. Seguiu, né? A1, H8. Aí vamos ver o que a gente tem agora, gente. Ficou mais fácil da gente entender o que a gente precisa fazer aqui pra ganhar a partida estando de negras. Eu preciso descer. Eu já tenho uma dama na grande diagonal, preciso fazer a segunda dama, e preciso fazer a terceira dama com essa pedra aqui. Então, eu preciso descer com ela. Agnello já colocou em E3 pra me impedir a descida com essa pedra. Então, quando o Gomes jogou de A1 pra H8, o Agnello agora joga H2, G3, ele tá querendo colocar a pedra dele aqui pra dificultar a subida dessa pedra. Gomes vai lá fazer a segunda dama, E3, G1, e aí Gomes faz a dama em C1, já pra não deixar essa pedra vir mais pra cá também. E aí o Agnello joga G3, H4. A situação do Agnello tá bastante complicada, mas o Agnello é muito esperto, né? Gomes jogou C1, A3, e o Agnello jogou G1, H2. O que que o Agnello quer com esse lance G1, H2? Ele quer entregar de H4 em G5, a pedra de H6 toma pra F4, H2 toma pra qualquer lugar, e agora eu tenho uma dama contra duas, empate. Então ele quer empatar a partida entregando a peça de H4. Gomes viu isso e não deixou, jogou de A3 pra E7. Agora se entregar, toma com a dama, tá certo? Não poderia, por exemplo, o Gomes jogar H8 pra F6, porque agora basta entregar, é obrigado a tomar com a dama, dama branca assume a grande diagonal e empata a partida. Então o Gomes fez certinho jogando de A3 pra E7, e aqui ele segura a subida dessa pedra aqui, a entrega dessa pedra, né? Agora o Agnello joga H2, B8, Gomes joga E7 pra D8, coloca a dama dele no canto pra não deixar voando, é a tática boa, não deixar a dama voando, e tá protegido, essa pedra não entrega mais. B8, H2, qual a ideia do Agnello? Ah, eu não saio dessa diagonal, porque aí essa pedra também não passa. A minha ideia é ficar nessa bi-diagonal de B8 pra H2 o resto da vida, impedindo que a pedra de H6 suba pra fazer a terceira dama e aí vai ganhar, tudo bem? Agora o Gomes jogou H8, A1. Vem H2, B8 novamente, Agnello não quer sair daqui, e o Gomes fez a besteira agora, né? Jogou de D8 pra B6. Essa dama que segurava pra H4 não entregar, ele tirou. Aí o Agnello não perdeu o tempo, né? Entregou e empatou a partida, porque agora uma dama contra duas é linha de empate. Mas vamos ver aqui a vitória como seria. Então tá nessa situação aqui, o Gomes jogou de D8 pra B6. O empate tá aqui, ó, D8, F6, porque agora eu seguro a descida dessa pedra, a entrega dessa pedra, eu mantenho uma dama na grande diagonal e eu possibilito H6 e ir pra G5. Agnello não vai sair dessa diagonal aqui, ele vai jogar aqui, por exemplo, B8, C7, digamos que ele fique voando aqui. Vai H6, G5. Ele, opa, aqui tá complicado, vou continuar por aqui. Daria a mesma coisa se ele tivesse jogado pra H2 e depois voltado pra B8, tá bom? Aí agora, o Gomes tá vendo que o Agnello não quer sair dessa bidiagonal. O que o Gomes tem que fazer? Tem que ir pra essa bidiagonal. Então, o Gomes deveria vir de A1 pra D4. Pra quê? Pra D4, pra depois G1, pra depois H2. Ou D4, A7, depois B8. Tudo bem? Então ele vem pra D4, Agnello agora, B8, H2, não saio, não saio, não saio, vai pra G1, agora ele vai ter que sair. Agora ele vem pra B8, H2 pra B8, aí vem G1, H2, ele é obrigado a sair. Quando ele sai, a peça se move. Tá bom? Ele não pode montar agora, porque tá sendo tomado. Então ele vai fazer o quê? Ele vai jogar agora, por exemplo, de A7 pra G1. Aí eu dou um tempo, F6 pra H8. G1 vai ter que sair. Não pode sair pra A7, porque se sair pra A7, H2 vai pra G1. Quando A7 vier pra B8, G1 volta pra H2, é obrigado a tomar, perde a partida. Então digamos que ele venha pra B6. Aí jogou pra B6, agora assume a casa de G1. B6 vai ter que sair daqui, digamos que ele jogue pra A5, pra poder montar em D2. Mas vem F4, E3, essa pedra vai passar e vai fazer a terceira dama. Três damas, sendo uma na grande diagonal, contra a dama. E mesmo que tenha essa pedra aqui em H4, mas é perdido, existem os temas de ganho aí. Eu tenho um vídeo que fala sobre o trabalho de três damas contra dama mais pedra. Você pode procurar aí, o ganho tá explicado, então não vou gastar muito tempo com isso não. Estaria ganha aí a partida e eu quis mostrar pra vocês essa estratégia de passar a pedra de H6 e ela ir no caminho pra fazer dama. Valeu gente, obrigado por ter assistido mais uma vez e até a próxima. e até a próxima.